Eu posso te ajudar? Ô amigo, boa tarde. Boa tarde. É porque o Galo jogou com o Santos no dia dos namorados e acabou que, enfim, deu uma pisada de bola. Tô precisando comprar um presentinho. Você tem alguma coisa aí pra me indicar? Olha, a gente tem um vídeo aqui muito bom que o pessoal do 98 Futebol Clube fez. Se o senhor quiser eu posso estar te mostrando. Claro, quero ver sim. Ah tá, faz favor. Aproveite o dia dos namorados pra encontrar o presente pro seu amado com o 98 Futebol Clube. Se ele adora se jogar nos seus braços, compre uma cama pra ficar abraçadinha com ele. Se ele é do tipo que agarra muito, leve uma almofada. E se o seu amor é uma pessoa muito querida, daquelas que ouvem cantadas o dia inteiro, leve o fone de ouvido do 98 Futebol Clube. Então, o senhor gostou de alguma coisa? Não, é porque minha namorada é cruzeirinha, entende? E eu tava pensando num presente meio estilo Borges, da Goberto, Ceará. O senhor tem? Ah, tem sim. O senhor tá vendo o pipoqueiro ali? Aham. Então, do lado dele tem o departamento médico e o departamento chinelinho. Aí o senhor passa lá e pode ter alguma coisa do agrado do senhor. Tá, entre o chinelinho e o departamento médico? Na frente do pipoqueiro. Tá, tô indo. Obrigado, viu? Faz o favor, faz o favor. Leva o meu cartão. É, beleza. Obrigado. Qualquer coisa, tá? Tá, de boa. Obrigado. Se liga aí, irmão. Isso aqui é um assalto, mano. Ô, amigo, produto do Corinthians acabou. Pô, mano, aí você me quebra, meu. Mó vacilo, mano. Pô.